E como vocês puderam ver aí no título desse vídeo, sim, é o fim de uma jornada e infelizmente esse será o último vídeo de Sansei Awakening no canal. Eu pensei em não fazer esse vídeo, tá? Mas pra aquela galera que costuma acompanhar todos os vídeos e iriam ficar questionando por que o Nenão está postando mais vídeos aqui de Sansei Awakening, eu gostaria então, né, de explicar o porquê que eu fiz essa decisão aqui no canal. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen e bora lá! Então o Sansei Awakening é um jogo que já tem aí há mais de 4 anos, é um jogo que eu tenho muito carinho, primeiro porque ele foi o que me incentivou a ser criador de conteúdo de YouTube, foi o primeiro canal que eu criei, foi aqui, embora ele não seja o primeiro game, né, o primeiro game foi aí que eu foquei, foi Summoners War, depois Mortal Kombat Mobile, e depois o Sansei Awakening, que aí eu comecei a criar uma comunidade mais relevante no YouTube, então agradeço muito aí quem participou dessa comunidade também, dessa trajetória aqui no canal também, e também graças ao Sansei Awakening que eu fechei aí a parceria por 3 anos na GT Arcade, né, então além de eu ganhar aí um salário, nem chegava a ser um salário, né, pra quem não sabe, aqui no YouTube a gente não ganha muita coisa, mas pelo menos a GT Arcade patrocinava aí o canal, enquanto a GT Arcade estava patrocinando o canal, beleza, eu conseguia aí me sustentar mesmo recebendo menos que se eu estivesse trabalhando de carteira assinada, pra vocês terem uma média. A minha faixa que eu ganhava aqui no YouTube com esse canal era entre 200 a 250 dólares, que daria aí mais ou menos um salário mínimo, e a GT Arcade também pagava mais ou menos isso aí pra mim, então eu ganhava mais ou menos os dois salários mínimos com este canal, ok? E esse era o canal, embora eu sempre tive lá, depois de algum tempo, outros canais, outros canais não rendiam tanto, era 100, 200 reais, o canal de lives, por exemplo, eu rendia 50 conto por mês, então não rendia nada, era praticamente, eu ganhava nada, era só por fazer mesmo live. E aí, pra quem não sabe, né, mas a GT Arcade fechou aí a parceria com todos os criadores de conteúdo no ano passado, e eu perdi praticamente mais de 50% do meu salário, e fiquei apenas com aqui do YouTube. E o engajamento do canal foi reduzindo, foi diminuindo bastante, hoje eu praticamente faço os vídeos pra ganhar aproximadamente 5 a 10 conto, e isso é muita pouca coisa. É tipo menos que o salário mínimo. Pra quem ganha aí o salário mínimo, dá mais de 30 reais o dia de trabalho, e eu estou ganhando menos da metade de um salário mínimo pra trazer conteúdo aqui pra vocês. E desse aí é o principal motivo pra eu, infelizmente, deixar o nosso sangue sair awake. Só pra vocês terem ideia, aqui o vídeo que eu postei na sexta-feira, né, que era, outrora, né, quando o jogo era mais hypado e tal, quando lançava personagem novo, easter egg, o vídeo batia entre 5 mil visualizações, mais ou menos. Olha só, mil visualizações, e o que que eu ganhei com mil visualizações? Uma doleta. Fora os impostos que eu ainda tenho que pagar pra converter ainda em real. Só pra vocês verem essa média aqui, já dá pra vocês sacarem mais ou menos o que cada criador de conteúdo ganha. Então, todos os criadores de conteúdo de Sanks e Awakening, praticamente, eu acho que o Dan hoje é o maior criador de conteúdo BR, BR, ele e o Web, eles não ganham, nem se apoiar nenhum salário mínimo com o YouTube. Por isso que eles fazem live, por isso que eles recebem doações, porque pra manter na criação de conteúdo, só com o YouTube de Sanks e Awakening não. Pra ter vídeos diários, igual eu trazia aqui pra vocês, pra ganhar mais ou menos um salário mínimo, teria que ter mais de 5 mil visualizações por vídeo. E olha que eu ainda, quando eu tinha parceria com a GTA Arcade, eu trazia aqui pra vocês 60 vídeos por mês. Era 2 diários. Isso mesmo, 2 vídeos diários. Porém, né, o meu trabalho foi rendendo bem menos e tal, e aí agora tá meio que insustentável manter o canal do Sankseya Awakening, por exemplo. Eu tenho um outro canal aqui, que é o do Honkai Starway. É um jogo que eu gosto muito. Eu consigo criar bastante conteúdo do Honkai Starway. Eu também consigo trazer conteúdo do Sankseya Awakening. Afinal de contas, eu já trouxe aí por anos 60 vídeos por mês pra vocês. Então, falta de criatividade não é um problema comigo, né? Mas, olha só, eu chego aqui no Honkai Starway, que é um jogo que atualiza a cada 6 semanas, o Sankseya a cada uma semana, né? Aqui a cada 6 semanas, eu consigo trazer ainda um bom conteúdo e ter umas visualizações, às vezes, 3 ou 4 vezes maior. Então, aqui, ó, pra vocês verem aqui a média de visualizações, ela deu uma aqui, deu 6 mil, 2 mil, 4 mil, 3 mil, né? Então, aqui deu flopou, flopou, 4 mil. Então, tem uma boa quantidade de visualizações aqui no Honkai Starway. Fora que eu ainda tenho muita criatividade pra fazer vídeos. Olha só, eu ainda tenho 6 vídeos ainda guardados pra eu tirar minhas folgas no fim de semana. Mas, na verdade, eu já adiantei uns vídeos aqui do canal, inclusive, alguns ficaram obsoletos aqui, porque, né? Adiantei demais, eu vou ter que refazer alguns vídeos aqui, devido que eu vou começar a fazer o Whiffering Waves essa quarta-feira, né? Então, eu vou ficar jogando bastante Whiffering Waves e não vou poder ficar jogando tanto o Honkai Starway e, pelo menos, fazer vídeos aqui, os vídeos são mais longos. Eu tenho muitos vídeos aqui que é 20 minutos, meia hora, inclusive, tem vários. Tem vídeos aqui que chega a quase uma hora de vídeo. Então, é muito longo os meus vídeos aqui. Olha lá, 20 minutos, 20 minutos, meia hora, 26 minutos. A maioria dos vídeos aqui são vídeos que demoram muito para serem produzidos, para serem criados também. E vocês já perceberam que eu estou postando aqui o Whiffering Waves. Ele vai ser lançado, se não me engano, 11 da noite, na quarta-feira. E eu vou ruxar, porque como eu não estou conseguindo mais ter um valor monetário viável para manter o Sanxia Awakening, infelizmente, o jogo vai ter que sair. Não porque eu não gosto do jogo, eu amo o jogo, acho. Mesmo com todos esses problemas, eu jogo o jogo bugado. Para mim, nunca foi um problema. O jogo está todo bugado também. O legal dele é o PvP, mas, infelizmente, não dá para perder o meu tempo de monetização, de ganhar dinheiro, para o jogo que não está sendo rentável. Para mim, nem o Honkai Star Wars, que é um jogo que tem três vezes mais visualizações, quatro vezes mais visualizações, que o Sanxia Awakening, ele ainda é rentável. E como eu perdi a parceria lá do... como é que fala? Da... da GTA Arcade. Eu ainda estendi por mais dois meses, que eu fechei a parceria da Petroid, por mais dois meses. E com o dinheiro que eu recebi da Petroid, eu vou guardar, porque, né? A gente tem que... para não sair pedindo esmola, né? Então, vou tentar render esse dinheiro que eu recebi aí da Petroid, para eu tentar emplacar um novo jogo nesse intervalo. E o jogo hypado, aqui do momento, é o Wiffering Waves. Para vocês terem uma noção, o meu canal aqui, ele faturou 50 dólares nos últimos 28 dias. Isso daqui não dá nem 250 reais, né? Ainda mais que a gente tem ainda as taxas de converter o dólar para real. Então, fazer vídeo para ganhar 5, às vezes 10 reais, às vezes nem dá 5, dependendo aí do vídeo, não está sendo interessante trazer conteúdo aqui do Sansei Awakening. Eu até fiz aí, né, a proposta da Amazon também, para a galera que puder ajudar, não vai gastar nem um centavo a mais, só mesmo dar preferência aqui para mim, na hora de comprar algum produto da Amazon, usar o meu link que eu uso aí na descrição, que foi uma outra proposta que eu fiz, sem ser membro, sem ser doações, sem ser Pix, para que eu mantesse aqui o canal, mas infelizmente nem a proposta da Amazon, tá, galera? Não sei se a galera não compra nada na Amazon, não é possível que ninguém compra nada na Amazon, mas enfim, infelizmente não está ficando viável manter também. Mas quem quiser ainda ajudar, né, comprando no link da Amazon, tá, pô, o que que custa? O que que custa, né? Pelo menos para deixar esse presentinho aí de toda essa trajetória que temos aqui no Sansei Awakening. Lembrando que eu tenho o grupo do Zap, né, do Sansei Awakening, eu não vou participar mais do grupo, possivelmente, mas o grupo ainda vai ficar em aberto para qualquer pessoa que tiver interesse em participar de um grupo de Sansei Awakening também. Porque eu fiz o grupo, é para a galera trocar ideia para quem gosta de utilizar o canal de WhatsApp também, ok? Mas aí, Nen, será o fim aí da sua conta? Não, até o emulador travou também, triste pra caramba, mas enfim. O que que acontece? Não será o fim aí do Sansei Awakening, pelo menos a minha conta não. Eu só vou parar de entrar no jogo, porque para fazer as diárias demora, que além de eu ganhar pouca aí pelo vídeo onde tinha a conta chinesa, que agora eu nem tenho mais, a conta secundária que eu pretendo passar para frente, né? Eu vou ver se eu consigo passar lá para frente. E também a minha conta principal, talvez, em futuros conteúdos, eu posto lá no meu canal de lives, que é mais aleatório. Eu posso fazer alguns vídeos tipo de mangá, tipo de sumos também, sabe? Mas entrar bem esporadicamente aí na minha conta, eu devo postar talvez alguns vídeos aleatórios lá no meu canal de lives, né? Só para matar a saudade, se eu ainda estiver jogando. Mas a minha conta ainda vou manter, porque ela está vinculada aí ao meu e-mail também. E claro que esse vídeo não é uma deusa, a gente sempre está aí, né? Então, não sei se a gente vai continuar se vendo aí no Sansei Awakening, ou a gente pode barrar em algum momento nas ruas, ou até mesmo em algum futuro outro game, né? Quem sabe em algum momento você mude aí de gato, e a gente possa se ver em um outro tipo de conteúdo também, beleza? Mas é isso, só mesmo agradecer aí todos vocês que me acompanharam por todo esse tempo, vocês que acompanham o canal, compartilham, se inscrevam, vocês haters que também comentam também. Muito obrigado aí pelo apoio e pelo engajamento também. E a partir de agora eu vou começar a trazer conteúdo aí de Wifling Wave. Se ele não vingar, a gente vai mudar até que algum outro jogo em placa aqui. e que faça eu mantê-lo por algum tempo, que é assim, né? Vida de criador de conteúdo é dessa vibe. Principalmente de jogos gacha, que são jogos que tem algum tempo limitado aí para sobreviverem, beleza? Inclusive, já deixo aquela cala aí para vocês também. Se vocês não querem perder algum criador de conteúdo, existem várias formas de poder ajudar esse criador de conteúdo, tá? Que você tanto valoriza aí, para você ver aí diariamente, ou pontualmente aí na criação de conteúdo. Ajude ele, dê o like, compartilha. Se você puder dar de alguma forma monetária ou indiretamente igual, sugerir aí o link da Amazon, até a galera que ajuda também, e no Prime da Amazon também. Ajude, porque isso aí vai fazer com que ele se mantenha ainda na criação de conteúdo, igual é um vídeo, como fala, um stream, né? Um Netflix, uma Disney Plus e por aí vai. Que às vezes é mais interessante do que para muitos outros jogadores, né? Ver aí o seu stream do que ficar vendo aí algum canal de stream de filmes e séries, por exemplo. Então fica aí essa reflexão aí para vocês. Infelizmente, não teremos aí o vídeo do Toma, que é um personagem que eu sempre quis ter aqui no game também. O visual dele eu achei incrível. Eu poderia ter trago aí dois vídeos para vocês. Um falando um pouquinho da lore dele, tirando alguns prinks. Eu poderia avaliar lá o canal Caxo X, verificar o que ele tem aqui na história para trazer para vocês também. Poderia ir lá no Sanctoia Fandom, para a gente especular o que ele poderia ter de habilidades aqui no game. Mas como vocês puderam ver, infelizmente, fazer esse trabalho, esse investimento não vai rolar, né? Então faltou motivação aí financeira para a gente trazer aí o conteúdo para vocês. Eu adoraria fazer, né? Mas agora o meu foco vai ser para outro game, beleza? Então é isso. Agradeço a todos que vocês que me acompanharam. E a gente se vê então em algum momento, quem sabe. Valeu e fui! Valeu e fui!